Olha pra mim E vai entender Nas letras do teu nome Encontrei o meu lugar No meu caminho Cheio de dor Você era a resposta Que eu buscava sem saber E logo eu Tão certo de tudo Decidi lutar e assumir Nossa história Pra todo mundo É pouco pra mim O tempo que temos Eu preciso, eu quero mais Te amar em todo tempo É o teu nome que eu chamo Razão do meu viver Meu coração quer entender De onde vem tanto amor É o teu nome que eu chamo Quando a luz apagada está Transforma em realidade Essa insistência Essa insistência Em sonhar Olha pra mim E vai entender Nas letras do teu nome Encontrei o meu lugar No meu caminho Cheio de dor Você era a resposta Que eu buscava Sem saber E logo eu Tão certo de tudo Decidi lutar e assumir Nossa história Nossa história Pra todo mundo É pouco pra mim O tempo que temos Eu preciso, eu quero mais Te amar em todo tempo É o teu nome É o teu nome que eu chamo É o teu nome que eu chamo Razão do meu viver Meu coração quer entender De onde vem tanto amor É o teu nome que eu chamo É o teu nome que eu chamo Quando a luz apagada está Transforma em realidade Essa existência Essa existência Essa existência É o teu nome que eu chamo Razão do meu viver Razão do meu viver Meu coração quer entender De onde vem tanto amor É o teu nome que eu chamo É o teu nome que eu chamo Quando a luz apagada está Transforma em realidade Transforma em realidade Essa existência É o teu nome que eu chamo 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 Meu coração quer entender É o teu nome que eu chamo 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 Quando a luz apagada está Transforma em realidade Essa insistência em sonhar Sonhar Não quero mais sonhar Existência em sonhar Transforma em realidade Quero sonhar Amor